Veio assistir um filme aqui em casa De madrugada, TV ligada Fui buscar pipoca, voltei, já tava pelado É minha, do JP Solta Mais um dia de janeiro no Rio de Janeiro Quando ela passou por mim eu fiquei mais ligeiro No meio de tanto perfume eu senti o seu cheiro Não escutei mais o cavaco, tantana e pandeira Meio da roda de samba quando eu a vi Parecendo cena de filme o meu mundo parou Do nada aquela multidão começou a sumir O samba virou cruz quando ela me beijou Toda maliciosa, gostosa Praiana selvagem malandra Vem ser meu caravão do Recife O enredo da minha escola de samba Maliciosa, gostosa Praiana selvagem malandra Vem ser meu caravão do Recife O enredo da minha escola de samba Nós dois um rolê pela cidade maravilhosa Muita simplicidade, nós dois um bazooka Não esquece mais um chupigado de Marília Mendonça Joga baixinho aí, vai Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem deu você pra mim Toda maliciosa, gostosa Toda maliciosa, gostosa Praiana selvagem malandra Praiana selvagem malandra Vem ser meu caravão do Recife O enredo da minha escola de samba Mais um dia de janeiro no Rio de Janeiro Eu me perdi nessa pele dourada De pelinho louro Ela é marrenta e posturada E não aceita pouco Essa marquinha bem safada Desenhando o corpo Malandro quando ela passa De quebrar o pescoço Olha como essa mina balança Cança Em cima de mim ela não cança Com aquela calcinha de onça Acaba com meu coração O amor é nossa ostentação Ela pede um pagode Eu dei pra ela um shot De quarenta e três Se liga pra malote Tem sorte Só quer fazer de novo O que a gente fez Ela pede um pagode Pagode Eu dei pra ela um shot De quarenta e três Se liga pra malote Tem sorte Só quer fazer de novo O que a gente fez Ela falou que uma pequena noite é pouca Eu peguei logo uma diária toda Só pra tirar sua lingerie com a boca Meu Deus do céu Essa mulher é louca Começa a minar Balança Dança Em cima de mim ela não cança Com aquela calcinha de onça Acaba com meu coração O amor é nossa ostentação O amor é nossa ostentação Ela pede um pagode Eu dei pra ela um shot De quarenta e três Se liga pra malote Tem sorte Só quer fazer de novo O que a gente fez Ela pede um pagode Eu dei pra ela um shot De quarenta e três Se liga pra malote Tem sorte Só quer fazer de novo Só quer fazer de novo O que a gente fez Puta que eu parei Tive que rodar o mundo Pra encontrar essa doida Que virou o mundo Desse vida louca É um absurdo O que ela faz com a boca É que ela gosta de boteco E churrasquinho Eu gosto de ouvir os trap E os pagodinho Sem querer Querendo A gente combinou certinho Olha a gente louco no rolê Essa mina é um e um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Olha a gente louco no rolê Essa mina é um e um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Eu, ela e o nosso litrão Eu, ela e o nosso litrão Tive que rodar no mundo Pra encontrar essa doida Que virou o mundo Desse vida louca É um absurdo O que ela faz com a boca Ai, ai É que ela gosta de boteco E churrasquinho Eu gosto de ouvir os trap E os pagodinho E sem querer A gente combinou certinho Olha a gente louco no rolê Essa mina é um e um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Olha a gente louco no rolê Essa mina é um e um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão 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 Porra, que spoiler Rapaziada